Olá a todos, eu sou Najara Pantoja, professora de Química do Instituto Federal do Acre Campus Chapuri. Eu estou aqui para apresentar para vocês um evento de extensão realizado no ano passado e que foi intitulado como Primeira Exposição de Metodologias Ativas no Ensino de Química. Esse projeto foi idealizado e realizado por mim e também com a parceria com os professores Genildo Cavalcante e Tiago Yamada. A ideia desse evento surgiu da observação de alguns professores do campus na necessidade de se utilizar novas metodologias de ensino para estimular os alunos, tanto aqueles que estão se formando na licenciatura quanto aqueles alunos que têm a disciplina de Química na sua grade curricular. O objetivo foi contribuir com professores da comunidade, tanto interna quanto a externa, e os alunos da licenciatura em Química para verificarem a possibilidade de usarmos novas ferramentas de ensino. Como esse projeto, ele teve como foco principal o nosso aluno e boa parte da atividade foi realizada por eles, eu vou resumir e dedicar a minha apresentação esse espaço que foi concedido a mostrar para vocês os alunos que participaram como que foi esse evento e o que que efetivamente a gente apresentou nessa exposição. Então, esse evento foi realizado na nossa quadra de esportes, bem na entrada, a gente tinha uma faixa que foi elaborada pelos alunos. Esses alunos, eles apresentavam todos os materiais que foram elaborados, tanto jogos didáticos quanto experimentos de Química foram realizados lá para o nosso público. Informo também que esses alunos aí, além de serem alunos da licenciatura em Química, eles eram alunos bolsistas do programa de iniciação à docência, o PIBID, que no nosso campus, ele é executado, realizado com a área na formação de professores de Química. Durante todo o dia, a gente montou sessões na quadra de esportes e os alunos eram convidados a passarem por essas sessões, verificando tanto os jogos, os experimentos, tudo que estava sendo exposto. tanto alunos do curso técnico integrado do nosso campus, quanto alunos da rede estadual de ensino. Então, eu fui fazendo vários registros desse dia. Como eu trabalhava com quase todos os períodos da licenciatura em Química, então a gente dividiu os temas do material que estava sendo exposto entre conteúdos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Essas alunas eram alunas do segundo período de Química. E também a outra imagem que eu trouxe para apresentar para vocês é efetivamente mostrando a participação de alunos de uma escola estadual do município de Chapuri. Alguns dos experimentos que foram realizados, e os nossos alunos da licenciatura apresentando esses experimentos, apresentando teorias com modelos atômicos ali, né? A modelagem também é uma forma de, uma metodologia diferenciada. Mostrando que vários experimentos, né, de conteúdos diferentes foram abordados nesse dia. Então, a gente conseguia apresentar conteúdos que iam desde aos alunos que estão nos anos iniciais, né, do ensino técnico, quanto os que estavam concluindo também essa etapa do ensino. Durante todo o dia eu fui fazendo esses registros com os alunos. Eu quero enfatizar para vocês a importância de a gente organizar esses eventos, tanto para ser uma forma alternativa de aprender, né, saindo daquele método extremamente conteudista, né, e pensando realmente nessas outras ferramentas, que tanto possibilitam a gente compreender, né, esse mundo da Química, que muitas vezes é tido como tão abstrato, tão distante da nossa realidade, do nosso cotidiano. E nesse dia, esse paradigma, ele foi superado. Os alunos conseguiram ver que a Química, né, está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. No turno da noite, esse evento, ele foi destinado especificamente aos alunos da licenciatura. Então, nós tivemos a participação, né, como colaborador de um professor da Universidade Federal do Acre, professor Alcides Loureiro. Ele trouxe para a gente uma palestra sobre realidade virtual e realidade aumentada, sendo também uma outra ferramenta de ensino, né, não tão usual nos dias de hoje, mas que a gente fica procurando difundir, divulgar para que ela seja mais utilizada durante as nossas aulas, não só de Química, como de outras ciências e de outras áreas também. E também nessa noite, eu fiz uma apresentação sobre as diversas práticas que nós realizamos durante o meu ano de supervisão no projeto PIBID. Então, fui mostrando tanto práticas como o júri simulado, uma outra prática que a gente intitulou como investigação criminal, né, mas, entre aspas, não era um crime, literalmente, que a gente estava investigando, mas eram com conteúdos da Química Forense, né, que é algo que é muito atrativo para os nossos alunos, de todos os níveis de ensino. Eu procuro nessa apresentação, vocês já devem ter percebido, colocar bastante foco nos nossos alunos, esses alunos que tanto foram necessários para a realização desse projeto. Porque um dos nossos maiores tesouros, né, para eles que a gente trabalha, para eles que a gente planeja atividades, executa essas atividades, né, tudo com esse foco no processo de ensino-aprendizagem. E como esses aí são professores, futuros professores de Química, a gente vai tentando fazer isso, né, com que os nossos professores que estão saindo, né, estão se formando no nosso campus, eles possam ter essa visão mais ampliada do que é o ensino de Química ou a educação em Ciências. Eu vou finalizando já a minha breve exposição, apresentando para vocês essa foto, ela foi tirada no final do dia, né, são todos os alunos que participaram na elaboração dos materiais, né, tanto, como eu já disse, de jogos, quanto de experimentos, das palestras que foram ministradas nesse dia, que ficaram o dia inteiro recebendo as visitas, né, dos nossos alunos do integrado e também dos alunos da rede pública. A gente teve professores do ensino médio estadual que levaram os seus alunos e a esses alunos que eu dedico, né, esse trabalho, eu dedico o sucesso do evento, que realmente foi um sucesso, foi verificado, nosso projeto foi, alcançou o objetivo de fazer com que os alunos se interessem mais pelo ensino de Química e por aprender Química, a verificar que essa ciência, ela deve ser trazida para mais próximo da nossa realidade e eles foram, assim, de extrema importância, se dedicaram muito, participaram ativamente e eu quero, né, finalizando já, mostrar para vocês esses alunos dos quais eu tenho muito orgulho. Eu agradeço esse espaço que foi concedido para eu falar desse projeto, desse evento que foi realizado. Agradeço aos professores, Genildo Cavalcante, Tiago Yamada, que dedicaram-se também, tanto quanto eu, na realização desse projeto, aos alunos, todos os alunos que participaram, tanto alunos da licenciatura, quanto alunos do técnico integrado. Agradeço a comunidade, né, da cidade de Chapuri que foi nos visitar, espero que esse vídeo, né, também possa chegar até eles, para que a gente consiga cada vez mais estender as nossas atividades no campus para a nossa comunidade. Agradeço também a ProEx, né, pelo apoio, né, esse evento, ele passou pelo edital de apoio a eventos, ele foi contemplado, a gente teve apoio financeiro e agradeço também ao Bolsista, né, que foi contemplado também com uma bolsa, né, de extensão, ao Erlen, que também foi de extrema importância me auxiliando, né, nos diversos, nos diversos chamados, nos diversos momentos. Eu agradeço se você assistiu esse vídeo até aqui e espero que a gente se encontre em breve em outras atividades de extensão. Até mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto